Olha só, tem uma notícia que saiu ainda agora, que é importante da gente estar trazendo pra vocês, Flamengo encara sequência, tá aqui ó, o site é esse aqui, tá? Flamengo encara sequência decisiva no Maracanã. São as notícias normal, o portal, tá? Com tudo, notícia escrita, tem os vídeos também do Paparazzo Brunegos. Então é o seguinte, Flamengo tem a sequência agora, tá? Tá? Complicada. São três jogos de equipes que estão no topo da tabela. Flamengo e Palmeiras, 21h30, dia 8 do 11, quarta-feira. Flamengo e Fluminense, 18h30, no dia 11 do 11, né? Aí, jogo também no Maracanã, dia 23 do 11, Flamengo e Baragantino, 21h30, também no Maracanã. Três equipes que estão aí nas cabeças do campeonato, né? O Flamengo enfrentando o Palmeiras, que é o vice-líder. O Bragantino, que é o terceiro colocado, né? Se não me engano, tem que ver agora, terceiro colocado, né? Isso mesmo? Ver a posição aí do Bragantino, lembrando que hoje o Botafogo joga com o Vasco, né? O Vasco brigando aí pra não cair. É isso mesmo, Bragantino, terceiro Grêmio ao quarto, tá? O Flamengo já enfrentou aí o Grêmio, infelizmente, né? Perdeu, tava ganhando o jogo. Se o Flamengo tivesse ganho os dois jogos, os dois jogos que ele, infelizmente, tomou a virada contra o Grêmio e contra o Santos, dois jogos que eram vitória praticamente certa, né? O Flamengo tava hoje, pra vocês terem uma noção, tava com 59 pontos, os mesmos 59 de Botafogo e Palmeiras, com um jogo a menos, né? Que o Palmeiras, e igualando o Botafogo hoje. Se o Botafogo perdesse, ficava com os mesmos 59 do Botafogo. Pra vocês entenderem a tristeza dessa derrota, dessas duas derrotas do Flamengo, pra Grêmio e Santos, né? Absurdo. E ainda aqui no site do paparazzo rubro-negro, a gente tem, ó, Flamengo encara o Fluminense pela grande decisão do Carioca de vôlei feminino, a cria do Flamengo se lesiona sozinho em duelo com o Manchester United na Premier League, o Rodrigo Muniz, eu vou entrar aqui pra vocês, ó, pra gente, ó, a gente entra aqui na matéria, tá? Aos 25 minutos do segundo tempo, escorregou feio em campo e sentiu uma lesão após pedir atendimento médico e o jogo ser paralisado, Muniz teve que ser substituído e deixou o gramado chorando bastante. O Furran ainda não tinha divulgado até a gravação dessa matéria, informação sobre o que aconteceu com o Muniz, tá? É, Flamengo e Palmeiras, a gente tem aí os ingressos à venda, né? Estarei lá, né? Público geral aí, é, na Sul pagando 70, 635, é, 100 e 120 o Leste Superior e Leste Inferior, Oeste Inferior 140, Maracanã Mais 450, tá lembrando que tem meia em tudo aí, né? É, 262 e 50 o Maracanã Mais, meia, tá? É, então a gente, é, tem aí o Flamengo e Palmeiras e os ingressos ainda não estão esgotados. Passar pra vocês que o Bruno Henrique assinou a renovação com o Flamengo, né? Chegou o fim aí a novela envolvendo o Bruno Henrique e Flamengo e muita gente tá criticando, né? Esse contrato aí do Bruno Henrique, né? Assinado com o Flamengo. É, segundo aí o Vianney Casagrande, tá? O atacante assinou o novo contrato com vínculo até dezembro de 2026, cara. Se é até dezembro de 2026, a gente tá falando de 24, 25, 26. Mais três anos pro Bruno Henrique, tá? Então, é, o Flamengo queria um, o Bruno Henrique queria dois, depois pediu três. O Palmeiras falou que poderia chegar a quatro. Que loucura é essa? Assinaram, então, três anos de contrato com o Bruno Henrique. Olha que loucura que tá acontecendo. Tem horas que eu acho que é inacreditável a gente acreditar que o Flamengo tá assinando três anos. Dois anos já era uma coisa contestada pelos torcedores. Dois anos. Pô, mas é o Bruno Henrique, beleza, tá? Não vive um grande momento, mas é o Bruno Henrique. Agora, três anos é muita coisa, né? E aí a gente tem essa informação do Bruno Henrique e o Marcos Braz, preocupado em postar notícia, reclamar de arbitragem no Instagram dele, né? Fez um post lá e, cara, eu vou falar pra vocês, é inacreditável. Eu vou entrar aqui no post do Marcos Braz, porque ele postou a reclamação da arbitragem, né? Do lance, do possível pênalti do jogador do Fortaleza, que não foi marcado. E aí os comentários são os seguintes. O Porto Lu, vaza do meu Flamengo. O Cebolinha da Depressão, vaza do Flamengo, seu amador. Tá sendo destroçado pelos torcedores. Do Mengão RJ, vaza do meu Flamengo. O E.V. Ardinho Viana. Aí, Marcos Braz, queria que o cara botasse o braço pra trás, caindo no chão. Tenta fazer isso aí, vê se você consegue. O André L. Becker. Para, Braz, não foi pênalti. Braço de apoio. Bora que ainda dá. Suelen Flar. Deixa de choro. Já ganhamos o jogo. Foca no Palmeiras. Por que você não focou na falta de comprometimento dos jogadores? Para de reclamar e começa a fazer uma gestão de futebol mais profissional. Eu não tô nem lendo mais o nome da galera. Posta também as renovações. Agora, o Silva 97. As renovações de contratos e contratações milionárias sem pé nem cabeça gerida por você. Adraun Galdinox. Tanta coisa pra resolver e o cara fica postando lance que nem importa. Ganhamos o jogo e isso é que importa. Ricardo Black chorando pênalti contra o Fortaleza. Preocupe se ingeriu o futebol com profissionalismo em vez de ficar nesse... Tá bom, Braz. A gente poderia ter perdido esse gol aí. Sai daí. Matheus Mendes. Braz, por que você mentiu na coletiva sobre agressão ao torcedor no shopping? Galera tá pegando pesado aí, cara. Galera tá... Mas é o que eu falo pra vocês. Que é mandar e desmandar no clube. Esse amadorismo que a gente tá acompanhando. O Jean Carlos 9-1. Braz, faz um favor. Vaza do Flamengo. O Itz Rubro Negro resolveu aparecer. É... Vaza do meu Flamengo. Cara, tá todo mundo falando a mesma coisa. Vaza do Flamengo. Torcida do Flamengo pede aí que o Marcos Braz vaze do Flamengo. Que loucura. Então, é... A assinatura aí do Bruno Henrique por mais três anos. E os torcedores cobrando essas questões aí. Esses mandos e desmandos no futebol rubro-negro. E eu queria falar aqui agora sobre essa situação do Pet. A gente teve o Dejan Petkovic, nosso ídolo aí, ele falando sobre a questão dos ataques que recebeu após ele fazer um post aí. Cara, ele fez um post, na verdade. É o que eu vou falar pra vocês. Dando os parabéns ao time que ele jogou. Ele jogou no Fluminense. Ele foi ídolo muito mais do Flamengo. Os títulos que ele ganhou. A idolatria que ele teve. Campeão Brasileiro de 2009. O 2001, gol do Pet. O gol na Copa dos Campeões. O cara fez gol de títulos importantes. E ele fez um post, tá? Com a camisa do Fluminense. Dando parabéns aí pela Libertadores. Aí, torcedores não gostaram porque tinha um gol em cima do Flamengo. Mas, cara, pelo amor de Deus. O cara jogou. O cara jogou. Jogou no Flamengo. Foi ídolo no Flamengo. Ele fez esse desabafo aqui. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Eu fiz uma postagem, uma homenagem ao Fluminense pelo título Libertadores. Porque eu tenho carinho pelo Fluminense. Eu joguei lá no Fluminense. E parabenizei isso porque dá uma sequência de que o futebol brasileiro está sendo o melhor na América do Sul. E agora estou sofrendo muitos zotaques dos meus seguidores, dos meus fãs, que são flamenguistas. Acho que tem que ter compreensão, né? O time brasileiro, o time carioca, ganhou o título e está de parabéns. Principalmente quando se trata de um time de uma sorrivalidade muito grande, que é a Argentina. Então, peço que entenda nessa minha posição, porque acho que o Fluminense merece, principalmente porque eu joguei lá. Valeu. Um abraço. Então, não fez nada demais. Eu falei, inclusive, e fui atacado aqui no YouTube. Aqui, aqui. Quando eu falei que eu preferi o Fluminense campeão do que o Palmeiras. Eu discordo do Pet, eu preferi o Boca campeão. Eu preferi o Boca. Mesmo com os problemas lá que tem muito racista, mesmo com tudo que acontece, eu preferi o Boca pela rivalidade que tem com o Fluminense. Mas eu não fiquei fanático torcendo para o Boca. Ganhei uma camisa do Mancuso, que ele me mandou. Uma camisa do Boca, autografada. É torcedor do Boca também. Mancuso é torcedor do Flamengo, do Boca, mas jogou lá também. Então, beleza. Tinha minha preferência. Não fiquei aqui alucinado torcendo contra e secando o Fluminense. Não fiquei. E fui criticado, fui atacado. Falaram até que eu era tricolor. Eu com tatuagem do Flamengo no braço. Falaram que eu era tricolor. Porque eu falei que preferia o Fluminense do que o Palmeiras. E eu expliquei. Palmeiras seria a teta. Passaria o Flamengo. O Fluminense foi uma vez. Uma vez. Eles têm uma. Nós temos uma, duas, três. Três libertadores. Aquele petzinho aqui. Ninguém tira da gente. De três libertadores. São três, assim, a tacinha com três. Então, só Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né? São os times que têm três. O Flamengo aí monitorando a situação do Alexandro, lateral da Juventus. O Flamengo começou a observar alguns nomes no mercado. E a bola da vez é o Alexandro da Juventus. O brasileiro aí seria uma opção para a possível saída do Felipe. Possível não. Deve sair, né? Não deve renovar o Felipe Luiz. E que atualmente nós temos aí somente o Ayrton Lucas, né? De jogador experiente. Segundo o jornalista italiano Rudi Galetti, o Flamengo sonda a situação do jogador de 32 anos. Teria aí pelo menos mais uns três anos aí para jogar, né? Pelo menos. E ele tem vínculo com a Juventus até junho de 2024. Sendo assim, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. É um nome aí interessante, né? Está na Juventus desde 2015, mas está com 32 anos, né? A gente sabe que é uma diferença abrupta, né? 32 para os 38 do Felipe Luiz. Mas a gente esperava que o Flamengo contratasse jogadores mais jovens. Agora a experiência em certos momentos também é importante. E o Alexandro é um baita de um jogador. E a experiência pode ser também muito importante para o Flamengo nessa temporada aí. Em 2024, o Flamengo precisa contratar e reformular. Everton Cebolinha chegou mancando no Rio após a vitória contra o Fortaleza. E o Flamengo tem o jogo aí já na quarta-feira contra o Palmeiras. O Coluna do Flá flagrou aí o atacante chegando mancando no aeroporto do Galeão. E o Cebolinha sentiu dores no joelho durante a partida na Arena Castelão. Lembrando que o Flamengo não pode contar com o Bruno Henrique, que foi suspenso duas vezes. Ele tomou o terceiro amarelo e tomou o vermelho direto na mesma partida contra o Santos. Então ele não jogou esse jogo contra o Fortaleza e não joga também contra o Palmeiras. O elenco rubro-negro não recebeu folga e hoje às 15 horas tem treino. Até porque agora é um jogo em cima do outro. Jogos decisivos. Não tinha como ter folga. Tem treino hoje, treino amanhã e já joga na quarta-feira contra o Palmeiras. Então o Everton Cebolinha será reavaliado. Hoje no decorrer do dia a gente deve ter alguma notícia, mas será reavaliado no CT. E a gente vai saber aí como é que fica a situação do nosso atacante aí. Que está melhorando, está começando a jogar direitinho e tem atuado aí no lugar do Bruno Henrique. E com relação à reclamação aí do Bruno Spindle, do Marcos Braz, com relação à questão de arbitragem e tudo mais, é um fato que o Palmeiras costumava fazer em semana de jogo contra o Flamengo, para pressionar a arbitragem. É aquela famosa pressão na arbitragem. O Flamengo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. O Flamengo vai devolvendo o jeito que o Palmeiras utiliza em semana de clássico com o Flamengo. Eles sempre reclamam ou de sistema, ou de juiz, ou de o que for. Eles estão sempre reclamando. E o Flamengo, dessa vez, pelo menos com razão, com relação à questão do Gerson e do Henrique. O Henrique, a cotovelada dele é muito mais forte do que a do Gerson. Ele olha e dá a cotovelada e o jogador não foi expulso. E o Gerson, que não teve intenção, foi expulso. E isso aí é uma das coisas que a gente tem que ficar atentos, né? Porque o Flamengo tem sido o time com menos utilização do VAR e é o menos beneficiado por decisões do VAR. Já o Palmeiras está lá em cima, junto, inclusive, com o Botafogo, né? Estranho, pois é.